Olá meninas e meninos, aí voltamos de volta, tudo joinha assim com você, bacana desse lado, tá mesmo? Então tá bom, muito prazer, eu sou a Daniela Talagarça, você conhece nós? Não? Então, meu filho, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, no Instagram, tá certo? Faça parte da nossa família que é bem mitelona, esse aqui é o zap da loja onde você compra e faz suas comprinhas pra quem tem dificuldade de entrar no site, tá bom? Vou passar aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês e apresentar as nossas agulhas quais nós trabalhamos aqui, tá? Que é a agulha mágica original de quatro furos, alguém pergunta, Zane, eu tenho a de dois furos, três furos, um furo Gente, eu não sei, não posso falar nada, porque eu conheço essas aqui de quatro furos e a qual eu tenho, tá bom? E ela assim, a gente muda os pontinhos dessa forma aqui, ó, a gente aperta esse ferrinho aqui, ó Deixa eu, ó, tá vendo esse ferrinho aqui do ladinho, ó E a gente muda a posição dele, ó, pra cá, no terceiro ponto, tá vendo a cabecinha dele aqui? Eu gosto de trabalhar muito aqui no segundo ponto, tá bom? A gente fez um suplazinho pra ficar bem baixinho e a gente põe aqui nesse primeiro ponto, ó E essa é a agulha mágica original Essa aqui é a agulha mágica grande da TELANIPO E ela vem esses gominhos aqui, ó, tá vendo? Que ele tá até escapando aqui, ó, soltando aqui Eles são bem duro pra começar O meu tá aberto assim, de tanto a gente ponhar, a gente põe, a gente tira, a gente põe, a gente tira A gente põe, 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 a gente põe Tá bom? Deixa eu colocar aqui esse... Tirar. Bom, deixa eu tirar aqui. Pra gente aprender a colocar os fios nas agulhas. Vamos começar por essa daqui. Gente, ó. É bom a gente cortar aqui, pra não ficar tão desfiadinha assim, pra gente não apanhar tanto. A agulha mágica, ela tem que tá pra cima. Ó, tá vendo? A boquinha dela aqui pra cima. Ó, a boquinha dela pra cima. E a gente começa daqui pra baixo. A gente coloca aqui, ó. Ó, vem pra cá. E agora, a gente solta o fio aqui, né? Que tá enroscado ali. E agora a gente vai daqui, ó. E pra cá, ó. Talvez a gente apanhe um pouquinho na hora. Por isso que a fia tem que estar bem desfiadinha, ó. E coloca aqui, ó. Vamos lá, puxando, puxando, puxando. Ó. E ele vai passando. Aí, foi. Foi-se. E olha só. Aqui a gente vai encaixar. Quando a gente coloca, ela fica assim. Você puxa pra lá e pra cá, ó. Ela mesmo se ajeita, ó. Tá vendo? Ela mesmo se ajeita, ó. Não, tem ferrinha aqui. Ela tem que passar depois desse ferrinho. Aí, isso. Agora ela se ajeita. Ela vai ficar aqui dentro, ó. Tá vendo? Pra ela não ter problema de escapar, ela tem que ficar dentro desse ferrinho aqui, ó. Tá vendo esse ferrinho aqui dentro, ó? Olha lá. Tem que ficar aqui embaixo, ó. Aqui tá certinho. Então, ela não vai escapar. Então, esse é o jeito que nós colocamos a agulha. Ó. Deixa eu erguer aqui de novo. Ó. Quando a gente põe, ela fica assim. Eita, pegou. Enroscou aqui o treco. Ó. Fica desse jeito aqui, ó. Tá bom? Aí, a gente puxa pra lá, ó. E pra cá, ela vai se encaixando sozinha, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Tá certinho. E pra começar? E pra começar é assim. Pra começar é assim. Pra começar é assim, rapaz. Ó. A gente vai pegar aqui, ó. Deixa uma pontinha pra trás. E, ó. Pega aqui no comecinho, ó. Não tem. Você vai falar, Dani, como começa? É assim só, gente. Ó. O meu tá no segundo pontinho, como eu disse pra vocês, eu gosto. Ponhou até na molinha. Chegou na molinha? Sobe devagar. Desce. Té na molinha. Sobe devagar. Desce. Té na molinha. Sobe devagar. E desce. Aí, ó. A gente vai fazendo assim. Só assim. Gente, não precisa de bastidor. Se você quiser, lógico, você pode ter. Mas a gente é prático, eficiente. Nosso negócio é economizar. Pode ser uma bacinha até velha, assim, ó. Velhinha já. Já sabe a velhinha? Bem velhinha. Pega mais velhinha. A gente coloca dentro, gente, ó. E olha só. A gente vai bem rapidinho, ó. O segredo, ó. Ó. Tá bom? Vai bem rapidinho. Ó que gostoso, ó. Tá certo? E ela fica assim do outro lado, ó. E ela vai ficar assim. Essa aqui é a agulha mágica original. Agora, nós vamos colocar a linha, o fio, nessa agulha aqui, que é a mágica grande. Essa agulha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é importante também. Nessa agulha aqui, ela vai o barbante seis e o oito. Alguns oito que não é muito grosso. Se você for apanhar um barbante mais grosso, a gente usa nessa daqui. Tá certo? Como os trentos, os barbantes com franjo, os barbantes peludinho. Seja a marca que você for usar. Esse tapete que nós estamos aqui, ó. Eu vou fazer vídeo mostrando pra vocês. Ainda vai ser surpresa. Nem vou falar o que que é, ó. Mas olha só. É feito com essa agulha aqui. Tá bom? Esse aqui é o trento na cor melancia. Eu nem vou falar nada. Só vou mostrar isso aqui. Por favor, se inscrevam no nosso canal. E acompanhem o nosso Instagram. Tá bom? E acessam a nossa loja, que é o site lojadanitalagarca.com.br. É esse aqui, minha filha. É esse aqui embaixo. Esse aqui é o zap da loja. Tá bom? Anota aí, meu filho. Vamos aqui apanhar. Aqui agora, ó. Esse ferrinho. Pra que esse ferrinho, minha filha? Esse ferrinho nada mais, nada menos é pra você colocar a linha aqui dentro. Tá? A gente vai tirar. Vamos colocar ele assim, ó. Dentro do biquinho dela aqui, ó. Vamos apanhar pra lá. Enrosca ele aqui, ó. A linha aqui, ó. E puxa. A gente puxa ela, ó. E vem puxando. Tem que puxar certinho, né? Porque senão vai ficar descoisado. Tem que pegar tudo do fio. Põe aqui certinho pra vocês verem. A gente enrosca ele aqui assim, ó. E puxa. Tem que puxar tudo, tá, gente? Se vocês verem que tá vendo só um pedacinho. Um pedaço do fio, ó. E vem tudo ele, ó. Tá vendo? Muito facinho, ó. Tá vendo? Vem até aqui assim, ó. E aqui a gente tem que puxar também, ó. Pra poder essa linha ir pra trás, ó. A gente enrosca ele aqui também, ó. E puxa. Esses aqui com 30 é mais difícil passar que tem uma cabeleira da bexiga, gente. Mas se vocês verem passando assim, puxando devagarzinho, vocês conseguem, tá, ó? Tá bom? Tem gente que consegue mais facinho, tá? Conforme o jeito que você pega aí, ó. Deixa eu puxar mais pra trás aqui, ó. É bom que eu mostro aqui pra vocês, pra vocês verem que acontece isso aqui mesmo, viu? De a gente apanhar. De mostrar que a gente é normal. Que o buraco de todo mundo é igual. Aí, ó. Tá vendo? Demorou, mas passou. Pra você que tem dificuldade ele passar, ó. Ele passa, tá, gente? Com dificuldade. Mas agora ele fica bem facinho, ó. Que vocês verem, ó. Puxa pra lá, puxa pra cá. Bem facinho. Essa aqui é a agulha mágica grande. Daquela nip que a gente usa, tá bom? E olha só. Agora eu vou pôr aqui a outra agulha. Como começa? O mesmo jeito, meu filho. O mesmo jeito. Ó, essa aqui eu vou começar do lado de cá, ó. Ó. O mesmo jeitinho, ó. A gente põe, ó. Esse aqui tá soltinho porque o medo tanto põe a tirar, ó. Enfia até lá no gominho, ó. Até o gominho, quanto você... Você tirou dois ou três, tá bom? Eu deixo sempre com dois, eu gosto. Ó. Vai. A boquinha sempre pra frente, ó. E vai colocando, ó. Sobe. Devagarzinho. Tira devagarzinho pra não sair soltando tudo, tá bom? Ó. Tira. E põe. Tira. E põe. Tudo devagarzinho, com paciência. Na hora que você pegar o jeitinho, você consegue mais rapidinho, tá? Essa grande aqui é mais dificultoso de enfiar no buraquinho porque aqui é maior, ó. Tá vendo? Ela é bem maior. Só que também, ó. Ela não volta pra trás. Ela não escapa, tá bom? Fica bem certinho. Ó. Fica bem certinho. E essa aqui, ó. Às vezes a gente fala assim que escapa. É perigoso escapar, tá bom? Essa aqui não volta. Vou até mostrar um pedacinho de uma coisa pra vocês que tá sem resina. Olha aqui, ó. Assim, tá sem resina, ó. Ela não volta, ó. Tá vendo? Ela fica bem feitinho, bem arrumadinho. E olha, que excelência. Olha, isso aqui também é com essa agulha aí, gente. Olha. Quem não tem, vão adquirir aqui com a tia aqui, hein, meu filho. Gente, ó. Eu tô tentando explicar o maior jeito possível, ó. Se houver alguma dúvida, vocês deixam aqui que a gente vai tentar responder de alguma forma, tá bom? Vocês perdoam a gente não responder tudo mundo que é multitíssimas perguntas. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir organizar todas as coisas, tá bom? Gente, ó. Beijo do coração. Deus abençoe vocês. E eu espero que todo mundo tenha entendido o que nós tentou explicar aqui hoje, tá certo? E que você faça o seu melhor trabalho, dê o melhor do si também. Porque a gente vai tentar o Damió de nós aqui também, tá bom? Vai tentar. Deus ajude que nós consiga, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser lhe permitir, tá? Tchau. Tchau.